Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou fazer um MJ Responde que faz tempo que eu não faço respondendo os comentários aqui de vocês e é isso aí, ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E é só pra deixar aqui embaixo, né, porque hoje vamos ver vários links, sendo que um deles é um mega do respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Então vamos responder os comentários, o primeiro é do vídeo pelos nos mamilos e ela fala, eu fiquei preocupada porque eu tenho uns cabelos bem pequenos, mesmo nos mamilos minha mãe diz que mulher não tem cabelo no mamilo, mas eu tenho, eu até acho que sou homem porque eu também tenho um cabelinho na linha de baixo do meu umbigo para cima Muito obrigada pelo seu comentário Mas sim, mulheres têm cabelinhos nos mamilos, pode acontecer Os pelos, eles na realidade servem para a nossa proteção Durante aí o passar dos anos, a gente foi perdendo isso, né Antigamente a gente provavelmente era muito mais cabeludo que agora E por questões genéticas, tem mulher que é mais cabeludinha, tem mulher que é menos Mas tá tudo dentro da normalidade Você não é homem porque tem cabelinhos, ok? No peitinho, no umbiguinho Tá tudo tranquilo, tá tudo normal O próximo, velho, o meu clitóris é enorme para fora Eu morro de vergonha Não vou nem ao ginecologista por causa disso Morro de vergonha Querida, o clitóris, ele é uma coisa maravilhosa E vai ter de diversos tamanhos mesmo, assim como os grandes lábios, os pequenos lábios A vulva, enfim Temos uma infinidade aí de formatos, de tamanhos, de peitinhos, de mamilos Tá tudo legal, tá tudo normal Não tem que ter vergonha de algo tão anatômico, tão seu, sabe? Tão clitoriano Gente, não precisa E vá sim ao ginecologista Ginecologista é o cara que mais vê chachota no mundo O cara vê, uau, chachota o dia inteiro Eu tenho certeza que ele vai olhar o seu clitóris aí com o maior profissionalismo do mundo Então vá ao ginecologista Não tenha vergonha das suas partes íntimas Não tenha vergonha de você, de nenhuma parte sua Não é só íntima não Não tenha vergonha de você por inteiro, por completo É isso aí Eu nunca transei, sou virgem Eu quero, tenho medo de passar vergonha Por ser inexperiente e ele não gostar O que faço, deixo acontecer Bom, a virgindade é uma coisa completamente natural Todo mundo foi virgem na vida Então assim, é bom você fazer com uma pessoa que você curta Com uma pessoa que você tenha confiança É falar antes pra pessoa que é virgem Pra pessoa ir com calma Aquele cuidadinho básico Mas não tem o que temer Se você estiver relaxada E tiver tudo de boa Vai dar tudo certo Se previna Use camisinha E é isso aí Ninguém tem que ter medo por ser inexperiente Afinal, ninguém nasceu sabendo A gente tá tudo aprendendo aqui E é isso aí A próxima pergunta é Oi linda Por que quando estou transando Às vezes sinto vontade de chorar? Essa vontade de chorar Principalmente quando alcança o orgasmo Pode acontecer, tá? Às vezes a mulher tá se sentindo tão plena Uma alegria tão transbordante Que ela chora de felicidade Às vezes nunca sentiu isso Sabe? Nunca tinha gozado antes Enfim E existe também o choro Muitas vezes por tristeza, tá? Às vezes a pessoa passou por algum trauma E o sexo acaba se tornando algo aversivo Nesse caso é muito importante você conversar com seu parceiro Explicar que você tá sentindo assim dessa forma Pra ele não achar que é com ele E a próxima e última pergunta Vamos lá Jane tenho 12 anos Meu peru tem 13 centímetros O tamanho está bom? O que você acha? Mãe salve Por favor, ganhou mais um inscrito Um beijão pra você Obrigada por ser meu inscrito Bom 12 anos 13 centímetros Tá de bom tamanho, né? Lembrando que o pinto O pênis Ele cresce até os 18 anos Então tem bastante tempo aí Pra você crescer Esse danado E meu querido Não tem que ficar se preocupando com o pinto Muito agora não Você tem 12 anos O que você tem que fazer é estudar E curtir a sua adolescência E curtir a sua adolescência E deixa o seu Bilal aí crescer de boas Mas faça o que é mais importante agora Que é pensar no seu futuro Ser um bom aluno Um bom filho E é isso aí Tá bom? Vamos lá O que vocês de casa Tem mais de dúvida? Me deixa aqui nos comentários Que eu quero responder Eu quero saber Vamos trocar ideia Vamos continuar Tirando dúvida Muito importante a gente conversar Sobre esses assuntos Sei que rola dúvida Pra caramba Nessa área E eu tô aqui Para te ajudar Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De deixar um gostei pra mim Aqui embaixo Isso é muito importante Para o meu trabalho Aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique E você já está inscrito Siga lá nas redes sociais O que que tá esperando? Vou ficar muito feliz De ter você comigo Compartilha esse vídeo Com outras pessoas Tenho certeza que elas gostarão De tudo que eu falo Por aqui no canal Isso aí Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse coração gigante Fica na paz E até a próxima Tchau Hoje eu tô muito doida Pra me despedir Gente Não tá doido